A partir da pergunta, se K é ímpar, há um limitante para K e M? Então, nós vamos fazer uma generalização. Então, nós vamos considerar um polígono de K lados, ou seja, um K ágono, com K maior ou igual a 3. Nós vimos que o menor é 3, o menor número de lados. E vamos considerar o caso em que K é ímpar. Então, nós temos aqui um desenho. Se nós fizermos a distribuição KLM, como o nosso K é ímpar, nós vamos chegar à conclusão de que em um dos vértices, nós vamos ter a configuração KLL. Por exemplo, no vértice A1 do meu desenho, poderia ser qualquer outro vértice. Bom, como o padrão é KLM, nós chegamos à conclusão de que L é igual a M. Bom, agora nós vamos usar a propriedade enunciada da soma dos ângulos internos adjacentes a um vértice, que deve ser 360 graus. Então, nós temos que αK mais αN mais αN deve ser 360. Só que nós sabemos também que o ângulo interno de um polígono é medido por N-2 vezes 180, dividido por N. Então, nós vamos usar a propriedade enunciada, que a soma dos ângulos internos do polígono adjacentes ao vértice que está sendo estudado tem que ser de 360. Então, eu tenho que αK mais αN mais αN mais αN é igual a 360, ou seja, αK mais 2 αN é igual a 360 graus. E a gente sabe que cada ângulo interno é medido por N-2 vezes 180, dividido por N. Bom, então, usando em 1, nós temos que para αK, AK menos 2 que multiplica 180 dividido por K mais 2 vezes αM, então, 2 vezes αM, M menos 2, vezes 180, dividido por M, igual a 360. Bom, nós podemos dividir essa expressão por 180. Então, nós temos K menos 2, dividido por K, mais 2 vezes M menos 2, dividido por M, igual a 180. Bom, isolando K, nós temos que K é igual a 2M sobre M menos 4. Bom, agora nós vamos estudar essa igualdade. K e M são o número de lados dos polígonos. Bom, então, K e M são inteiros positivos, certo? Isso significa que, para que K seja um inteiro positivo, 2M e M menos 4 têm que ser inteiros positivos. Acontece que M menos 4 não pode ser nulo. Então, eu tenho que M menos 4 é maior ou igual a 1. Então, reescrevendo K, eu posso subtrair e adicionar 8, sem alterar a expressão. Isso porque eu quero reescrever de tal forma que fique assim. Por quê? Porque agora eu posso separar em duas frações. Então, eu tenho que K é igual a 2 mais 8 sobre M menos 4. Bom, como eu tenho que M menos 4 é maior ou igual a 1, se M menos 4 for igual a 1, eu tenho que K é igual a 10. Ok? Se M menos 4 for maior que 1, então, K será menor, certo? Então, o máximo valor que K assume aqui é 10. Então, K menor ou igual a 10. Como K é ímpar, Como K é ímpar, então K tem que ser 3, 5, 7 ou 9. Certo? Então, essas são as possibilidades. Para K, respondemos parte da pergunta inicial. Bom, aqui nessa expressão, Então, se nós isolarmos M, nós temos 4K sobre K menos 2. E assim, nós podemos construir a tabela que está no slide. Então, por exemplo, para K igual a 3, Então, eu tenho que M é igual a 4 vezes 3 sobre 3 menos 2. Então, eu tenho 12. Então, para um K igual a 3, eu tenho que M é 1 do decaedro. Então, eu tenho 3, 12 e 12. Essa é a lei de formação do meu ladrilhamento. Se K igual a 5, então, nós temos lá que M é igual a 4 vezes 5 sobre 5 menos 2. Então, eu tenho 20 terços. Então, eu teria uma lei de formação 5, 20 terços e 20 terços. Acontece que eu não tenho polígonos regulares com medida 20 terços. Não é medida 20 terços. Acontece que isso é impossível para polígonos regulares. Então, construindo a tabela, nós verificamos que para este caso em que KLOM é ímpar, nós, a única possibilidade de ladrilhamento é 3, 12 e 12. Concluída a avaliação para este tipo em que KLOM é ímpar. Então, façam agora esta avaliação para o item I em que KLM são pares. Bons estudos! Música Música